Aqui estou gente querida com a Mary Teresinha Pra cantar de improviso pra vocês povo de linha São flores do meu jardim os dodóis do Teixeirinha Os dodóis do Teixeirinha, vocês são a minha vida Eu distante de vocês, tenho a alma dolorida Só melhoro quando vejo essa plateia querida Essa plateia querida, povo amigo de bondade Tem gente que até inveja a nossa grande amizade Só porque somos unidos de amor e felicidade De amor e felicidade, de carinho e união Cair nos braços do povo com muita satisfação Me roubar ninguém me rouba É de vocês meu coração